Música Você não escapa Vem pra cá E eu quero te beijar Docinho, docinho Ai, ai, ai 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 Docinho de creme De morango, de melão Vem cá E eu quero te abraçar Da minha mão Você não escapa Vem pra cá E eu quero te beijar Docinho, meu amor É todo seu O seu coraçãozinho Eu quero derreter Não liga pra essa gente faladeira Senta aqui no meu colinho Só de brincadeira Docinho, docinho Ai, ai, ai Docinho, docinho Ai, ai, ai Docinho, docinho Ai, ai, ai Docinho, docinho Passarinho quer dançar E o rabicho balançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Quer ter tempo pra tentar Alegria de viver Seu biquinho quer abrir As asinhas sacudir E o rabicho remexer Joelhinho só dobrar Dar saltinho só pra ver Vamos voar Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar E depois voar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar O céu e o mar Passarinho quer dançar E o rabicho balançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Passarinho quer dançar Quer ter tempo pra tentar Alegria de viver Seu biquinho quer abrir As asinhas sacudir As asinhas sacudir E o rabicho remexer Joelhinho só dobrar Dar saltinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Meu bichinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se puxam Meu bichinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se puxam Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Meu bichinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se puxam Meu bichinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se puxam Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião E aí